Hoje eu vou te ensinar a transformar isso aqui, nisso aqui, nesse crop curl bem louco, bem nos mínimos detalhes e tenho certeza que depois que você assistir até a finalização, você vai ver o quanto o método pouco importa se você entende sobre os fundamentos. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adry Barbeiro aqui em Portugal e sem enrolação, bora para a aula. Então olha só como é que está esse antes, então você já viu que vai dar uma boa transformação. Aqui está um mullet, né? Está meio mullet, meio moicano, está bem grande já e como a ideia é transformar mesmo, vai acompanhando passo a passo, você vai ver que mesmo para trabalhar a criatividade, para fazer algo diferente, não precisa colocar dificuldade nisso, entendeu? Dá para trabalhar de forma simples e fazer algo bem bacana. Aqui vai ser como sempre, eu vou seguir o movimento natural e aqui como o cabelo direciona meio para frente, meio para o lado, vou usar isso a favor e vai ser meio que um crop, um crop curly, né? Apesar que aqui já não está tão curly, já não está tão cacheado, mas ainda tem esse movimento bem ondulado, então vamos aproveitar esse movimento, aproveitar uma franja mais desconectada, na verdade o corte todo vai ser um corte desconectado, marcado também, né? Vai ser bem sem regra assim, porém é bacana você pegar esse tipo de corte, porque pode aparecer para você e você pode oferecer para os clientes também. Então vamos lá, vou molhar bem ele já para cortar o topo, já definiu o topo. Como eu estava falando, né? Tipo, é bacana você aprender as técnicas, o método, porque pode chegar alguém e pedir para você, mas também recomendo você treinar, fazer umas coisas diferentes para poder divulgar, porque se você tem interesse em aprender a fazer uns cortes diferentes, se você gosta mesmo de cortar cabelo como eu, né? Porque nem todo mundo gosta, né? Muitas das vezes o pessoal quer aprender só o corte básico ali, tá tudo bem, mas se você quer mais, se você quer evoluir, quer fazer uns trabalhos diferentes, porque realmente você gosta do que faz, cara, é muito bom você tirar um tempo para treinar, fazer uns cortes diferentes assim, porque acredite, toda cidade, todo lugar vai ter, mesmo que seja interior, cidade pequena, vai ter alguém que curte fazer umas coisas diferentes, entendeu? Então se você divulga, as pessoas veem o que você faz, é mais fácil elas te procurarem, porque senão se você no seu perfil só divulga os cortes simples, ou um corte social, ou só degradê, talvez quem quer fazer um corte bem diferente não vai te procurar porque no seu perfil não tem, entendeu? Então é começar. Então vou mostrar aqui a questão do movimento natural, ó. Por quê, né? Ah, mesmo que seja um corte criativo, digamos que sem regras, né? Vai ser desconectado, que o degradê você vai ver que vai ser marcado, porém, por que que é importante eu seguir o movimento natural? Porque, vamos supor que eu não divido, eu não procuro esse movimento natural, eu trato esse cabelo aqui da coroa como se ele fosse topo, só que aí depois, quando eu corto ele, pode arrepiar, ou pode acontecer o inverso, eu corto, pego de cima, corto ele aqui na coroa e depois ele volta e ele é do topo, entendeu? Então eu posso arrepiar, posso cortar onde eu não deveria, então por isso que é importante seguir o movimento natural, para deixar um corte mais bacana, porque quando o cliente acordar, independente, o cabelo já está pronto, entendeu? Já está seguindo o movimento natural, já está direcionando para onde ele vai. Então é isso, ó, vou seguir o movimento mais natural possível aqui. Às vezes eu já começo fazendo pela conexão, aqui eu já vou começar definindo o comprimento, que é para já dar um play na transformação mesmo, ó. Já vou tirar pelo menos a metade. Na frente eu vou deixar, ó, praticamente a metade, quase a metade, deixar um dedinho a mais que a metade, para eu ter uma margem maior para trabalhar na parte de trás. E eu só estou levantando essa franja, perpendicular reto de onde ela nasce, ó, bem direito de onde ela nasce, para ser a minha guia para o corte todo. Agora eu vou cortar daquela forma na vertical, que é muito prático, eu vou juntar todo o cabelo ao centro. Dessa forma ele vai... já vou estar criando a guia central e vou estar meio que já deixando o corte quadrado. Então olha só, juntei tudo no centro e vou cortar. Olha o ângulo que eu estou dando, né? Eu não estou cortando, não estou deixando a parte de trás tão curta. Se você for ver, a parte do topo não está ficando mais curta aqui atrás, ó. Está ficando praticamente quadrado, está ficando reto aqui. Porque é o formato que eu quero criar, pelo menos agora, pelo menos inicialmente. Pode ser que depois na texturização eu queira mudar, mas a princípio é isso aqui, ó. Então eu pego só até o que é topo. Não tem necessidade desse cabelo estar conectado para trás, porque ele não vai para trás. Como ele estava tão grande, ele até podia ir. Mas agora, já desse tamanho, ele vai seguir o movimento natural que é para frente. Então é isso. O topo já foi cortado. Então já está sem um bom tamanho aqui. Vou fazer agora... vou pentear todo para um lado e vou fazer um mexe a mexe, ó. Vou igualar a guia central que foi criada aqui no meio. Não precisa ficar arrastando esse cabelo para trás. Cortei e solto. Depois, cortei e solto. Cortei e solto. Aqui é o último. Vou fazer mais uma. Do lado esquerdo agora para mim, que é a direita e para você na tela. Solto. Cortei e solto. Mais uma seção na horizontal. Achei a guia aqui, a parte mais curta. Corto. Mais um. Meu dedo levanta o pente. Meu dedo eleva o pente. Assim eu já crio o nível, já dou o ângulo que eu quero. Vou pegar mais uma aqui na esquerda. Eu sabia que ia ter uma pontinha aqui, né? Porque minha mão não consegue pegar tudo. E só vai, ó. Mais um aqui. Perto da coroa já. Foi. Mais um agora. Direito para mim. Esquerda para você na tela. Ó. Você vai ver que eu pego na diagonal. Ó. Eu pego na diagonal, mas eu levanto até encontrar a guia. Depois eu estou cortando reto. Até então está sendo um corte quadrado, entendeu? Só se eu quiser depois arredondar a aresta, que provavelmente não vai ser o caso. E foi. O corte do topo está feito. Agora eu tenho que começar a criar conexão. Se eu conectar esse cabelo todo para cá já, eu vou perder um bom comprimento. Eu não quero conectar ele todo assim. Então eu vou conectar por seção. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse cabelo para frente, seguindo o movimento natural. Eu vou fazer divisões. Ó. Eu vou fazer esse cabelo uma divisão aqui na horizontal. E vou conectar dessa forma. Então eu vou vir aqui. E vou conectar aqui embaixo, ó. Ah, mas por que ele está conectando aí? Porque eu quero que ele seja conectado aqui. Porque eu quero que ele tenha essa desconexão. Entendeu? Ó. Ele não vai ser 100% conectado. Não vou conectar todo até o topo, ó. Vou pegar mais uma. E vou conectar na mesma linha. Por estar conectando esse na horizontal aqui embaixo, eu estou dando peso para esse cabelo, entendeu? Essa conexão está com peso, porque os fios saem lá de cima e morrem aqui embaixo na mesma linha. Então, para baixo, ele tem peso. Porém, no dia a dia ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar para frente, entendeu? Vai ter essa conexão só quando ele vier para baixo. E se vier, está tudo bem. Vou fazer mais uma. Só para você ter uma noção até onde eu estou indo mais ou menos. Eu estou indo mais ou menos na linha aqui da entrada mesmo. Está vendo? Não é regra, entendeu? É o que eu estou querendo fazer aqui agora. Aqui já não vai sair muito. Eu estou só desenvolvendo um corte criativo mesmo direto aqui com você. Usando técnica, né? Usando fundamento para te explicar. Mais uma coisa, mas sem regra mesmo. Está vendo que a franja ainda está bem grande, né? Eu vou deixar depois para cortar texturizando. Porque agora se eu for tentar cortar texturizando, até dá. Já posso tirar um pouco aqui agora, porque está bem grande. Eu quero ela grande, mas nem tanto. Vou puxar mais um pouco aqui para frente. Ó. Eu falei que não dava, porque como ele está descolorido, Ele está meio que em gomo, sabe? Está bem grudado um no outro, mas está tranquilo. Eu já vou fazer essa conexão do outro lado também. Agora, vou pegar a franja aqui no meio mais ou menos. Para achar a guia que eu tinha feito do outro lado, que está aqui, ó. E vou cortar texturizando, né? Cortar em point cutting. Dessa forma, eu já defino o comprimento. E já corto com a solda na ponta da tesoura. A tesoura um pouco inclinada a 45 graus mais ou menos. Dessa forma, eu já defino o comprimento com textura, sabe? Não fica aquele corte reto. A princípio é isso, o corte é isso. Até vou dar uma texturizada já, com ele úmido. Vou deixar a lâmina fixa. Essa é uma Titan 3D. Ela corta super bem, mesmo para texturizar assim. Olha só, ela corta super bem. Está macio mesmo. Está puxando, está de boa, né? Então, bem suave mesmo. Às vezes o pessoal tem dúvida dessa tesoura. E, acredite, a minha tesoura principal não é à toa. Eu usei tesoura mais cara, como você viu aí há pouco tempo. O review da Seido. Um Titan ainda é sensacional, viu? Vou tirar mais um pouquinho aqui na frente, ó. Com a lâmina fixa, eu só passo. Ah, quando você pode fazer isso? Quando você vê que é necessário, né? Estudar os tipos de cabelo. Ah, e falando disso, estudar tipos de cabelo. Em breve, abre uma nova turma do Adri Barbeiro Premium. Acredito que em novembro vai ter um workshop para abrir a nova turma do Adri Barbeiro Premium. Então, já fica atento aí. Eu trago mais informações em breve para você aprender comigo. E aqui na descrição vai ter a lista de espera para a próxima turma. Depois pode conferir. E aí, Churo? Bora tirar o rabinho? É hora de mudar. É uma nova fase. Ainda vai voltar, hein? Um dia vai voltar. Então, vamos lá. Vou pegar a base aqui, ó. Do que eu conectei aqui. E eu vou conectar no horizontal aqui, ó. Olha, eu vou tirar tudo no horizontal. Depois eu vou fazer um clipper overcomb. Ó, horizontal de novo. Vou tirando aqui no horizontal. Só para não ter uma noção de até onde eu vou querer essa coroa. Acho que até vou subir um pouco. Até que eu não vou subir demais, né? Prefiro essa coroa maior do que ela muito curta aqui. Ó, pega a guia daqui também. E levantar o braço assim para você ver. E igualo até aqui atrás. E depois vamos ver. Você vai ficar desconectado essa parte? Você vai fazer... Como é que vamos fazer isso aqui? Então é isso. O corte do topo está feito. Vou secar. Bora para a lateral aqui, ó. Não tem muito o que eu falar. Eu só quero secar. Então eu vou usar sem bico. Vento no máximo. Calor no mínimo. Seja que o cabelo é o vento. O calor só agiliza o processo. Ó, já está desse lado. Então vamos fazer desse lado primeiro. Olha só o que eu falei aqui. Vai gerar uma desconexão se jogar para baixo. Que é bom. A gente gosta. E se jogar para frente vai criar movimento. E vai ficar muito bacana. Então a gente quer, né? Ele não curte tanto degradê normal, entendeu? E até que bom, né? Para a gente fazer diferente. Então eu vou fazer um risco. E o degradê vai ser mais curtinho. Bem curtinho mesmo. A ideia ou é não ter degradê. Um lado não vai ter degradê. Do outro lado o degradê vai ser muito curto. Eu até gosto do comprimento que está nessa lateral. Então em vez de fazer um clip overcomb aqui agora e tirar tudo. Esse lado aqui eu vou definir que ele vai ser o limpo. Vai ser marcadão mesmo. Então eu vou riscar primeiro. Vou fazer já limpando do zero mesmo. E vou trazer ele mais ou menos. Ainda estou pensando na verdade. Se eu trago ele até no meio da coroa. É, então é isso. Vou fazer ele até no meio, ó. Vou fazer ele até no meio mesmo. E daqui para lá eu vou fazer um risco de lá para cá. E onde acaba esse risco é onde vai começar o degradê suave para o outro lado. Então vamos lá. Para mim não subir demais uma vez, ó. Eu vou marcar ele mais ou menos aqui. E depois se for necessário eu subo mais um pouco. Já foi. Essa aqui é a Wmarca NG2033. Tem review dela completa aqui no canal. E cara, já utilizei muita máquina de acabamento. A Monster é incrível. Acredito que a Monster tem uma qualidade superior a essa. Porém a ergonomia dessa aqui com o peso que ela tem. Ainda está meio imbatível, hein. Ainda gosto muito mesmo. Vou falar para vocês. Eu gosto muito, né, de fazer um corte tradicional. Um corte social. Um todo na tesoura. Um degradê. Mas isso aqui, nossa, é uma terapia. Cortar cabelo já é muito bom, né. Eu já gosto de verdade. Mas quando é para fazer uns criativos assim, cara, às vezes eu me desligo. Às vezes eu estou só ali com a marca, com a tesoura. Em outro mundo mesmo. É até difícil falar muito quando eu estou fazendo um corte criativo assim. Porque, sei lá, a máquina vai falando. Então já valoriza essa aula aí e já deixa o seu like. Nossa, insano. A princípio eu não vou passar a shaver aqui. Acho que não vai ter necessidade. A máquina de acabamento já está com zero muito bom. Não tem necessidade de deixar liso. Mas talvez, para ser sincero, talvez. Para fazer uma foto também com essa parte bem lisa, ficaria bem interessante, sabe. Jogando uma luz aqui para refletir mesmo. Agora eu estou vindo aqui só procurando uns detalhezinhos mesmo. Eu ainda estou pensando se esse risco não vai subir mais aqui na frente. Para tirar essa parte aqui que tem uma densidade menor, ó. Olha só como que está. Nossa. Eu já vou riscar para a sobrancelha. Ele já deu a ideia aqui. Vai vir para a sobrancelha e é isso mesmo. Eu vou passar para a sobrancelha. Vou acompanhar, ó. Uma dica para você. Acompanhe, ó. Põe a máquina e vai acompanhando, ó. Loucura. Agora bora para o outro lado. Que aí sim eu vou fazer um clipro overcombe aqui. Máquina higienizada. Câmera está gravando. Vou fazer uma coisa que eu nunca faço aqui, ó. Que é utilizar um pente 2, né. Às vezes o pessoal tem dificuldade porque não faz o clipro overcombe. Então, ó. Passar um pente 2 aqui saindo. Dois abertos. Saindo. Eu vou imaginar. Vou criar uma linha imaginária aqui. Vou trabalhar em volta dela, em torno dela. Vou imaginar mais ou menos uma linha aqui já. Que é onde eu vou fazer o risco. E o movimento que eu vou fazer com a máquina, ó. Vai ser imaginando essa linha. Para esse pente 2 ir até onde eu quero, entendeu. Para ele ficar mais padrão até onde eu quero. Ó, vou jogar esse cabelo para frente. Porque eu não quero mexer tanto nele, né. Por mais que está conectando um pouquinho. Eu quero ele desconectado. Então, é assim. Até na parte de trás, ó. Vou vim já com dois saindo. Agora dois fechados. E foi. Vou usar mais ou menos essa base aqui da cor do cabelo também. Onde está descolorido para fazer o risco. Eu olhei aqui do outro lado só para ter uma noção da altura. Está mais ou menos aqui. Mas eu vou me basear mais ou menos onde está descolorido aqui também. Então, esse risco. Esse eu vou definir na lâmina. Para baixo dele eu vou deixar um degradê. Mas um degradê muito curto, entendeu. Só para notar que tem alguma coisa ali de cabelo embaixo. Mas mínimo mesmo. Então, todo jeito, né. Vai ser bem marcadão. Vai ficar bem desconectadão mesmo. Porque, tá vendo, tem esse excesso aqui, né. Que eu fui até um pente 2. Então, tem praticamente a altura de um pente 2 ou 3 aqui. Ó, o risco está batendo. Já praticamente aqui na altura do outro aqui atrás. Já vou riscar até aqui atrás. Só que, como eu disse, desse estado aqui eu não vou limpar tudo para baixo. Olha, eu vou procurar a simetria aqui na parte de trás. E deixar mais curva aqui, ó. Lembrando que aqui vai ser um pouquinho de cabelo embaixo. Então, olha só. O quanto a máquina está riscando bem, tá vendo. O que eu vou fazer agora? Vou passar um pente 1 e 25 até no risco. Ó, um, vou dar um clique para abrir. E depois o degradê vai ser só do zero aberto, né. Do zero alto. E um pouquinho para baixo, já. Então, tchau cabelinho. Já não tem mais nada. Que delícia, né. Só a moquinha agora, a moquinha fresca. Vou insistir aqui, ó. Você vê que tem uma parte que ficou com uma densidade maior. É importante, às vezes, passar bem mesmo a máquina. Vai facilitar na hora do degradê. Faz o degradê de uma forma diferente, para depois ficar mais simples. Para você entender bem, ó. Como o degradê vai ser muito curto, eu já vou definir o zero. Já vou definir o zero bem alto. Já vou limpar. Para eu saber que até nesse risco, mesmo até na marcação, ó. Eu tenho zero. Depois, na hora de vir com a máquina de acabamento, na hora de vir com a shaver, eu já sei até onde que eu posso subir. Máquina de acabamento. Eu vou até muito próximo do risco, ó. Eu limpo bem aqui. Quando eu estiver chegando o risco, eu saio. Então, embaixo eu limpo super bem. Que é onde eu vou passar a shaver. E perto do risco, eu saio. Foi. Não vou definir o acabamento agora. O princípio não vai ser necessário. Processo de sempre, se você já me conhece. Taca, talco. E vamos lá. Para baixo do risco, para baixo onde eu fui com a máquina de acabamento, ó. Vou fazer esse movimento com a shaver várias vezes para baixo. Essa que é a shaver da Monster. Se ainda não saiu, já está para sair o review. Mas acredito que quando essa aula sair, já vai ter saído o review dela. Ó, depois de várias vezes para baixo, eu vou para cima com a mão muito leve. E a shaver está cortando muito. Então, dá para ver que ela nem está puxando, assim, o couro cabeludo, sabe? Ela está muito forte mesmo. E quando eu vou chegando perto de onde eu fui para baixo, eu vou saindo agora. Meio que movimento em C. Eu vou passar a shaver do outro lado aqui agora. Mas como é só, agora eu vou passar até a marcação mesmo. Eu vou marcar. Então, nem tem necessidade de eu deixar para você assistir. Agora tem duas opções, ó. Se eu quiser, e vai ser o que eu vou fazer. Eu podia já fazer um movimento em C. Ou eu posso ir com a máquina bem inclinada, assim, ó. Que vai chegar praticamente no 1. E vou fazendo o degradê dessa forma, ó. Isso aqui é equivalente a 1. Assim é meio. E com essa inclinação, a lâmina de corte fica mais longe do couro cabeludo. E chega praticamente no 1. Então, eu vou passar ela bem de frente, assim, primeiro. Não vou de fora a fora. Vou fazer até aqui mais ou menos nessa metade. Depois eu faço o restante. Então, bem de frente. Agora eu vou voltando um pouco a inclinação dela. Agora vai na inclinação, tipo, na metade, na intermediária. Como se fosse um 75. E vou voltando a inclinação até chegar na inclinação do meio mesmo. Lembrando, né, que aqui é um espaço super curto para me trabalhar. E não posso esquecer que o que corta é a lâmina de dentro. E não a de proteção. Então, você vai ver que às vezes eu subo bem. Porque eu estou vendo a lâmina até onde a lâmina de corte está indo. Pô, é um espaço super curto, entendeu? Aí tem um momento em que vai invadir um pouquinho para o degradê ficar bem limpo. Que é o que eu quero. Eu usei a máquina bem de frente. Depois, na intermediária. Agora bem encostado. Então, de frente, intermediária como se fosse isso. E agora, zero aberto, encostado mesmo. Aí depois, eu usei ela bem encostada, normal, como se fosse meio. Intermediária, 25. E agora eu vou no zero fechado, ó. Só no cantinho. Se tiver apartado isso que eu mostrei, fica tranquilo. Porque eu já vou mostrar agora na sequência de novo e na parte de trás. Mas eu estava falando aqui, é super curto, entendeu? O espaço para não trabalhar é super curto. Então, vai ter parte que vai entrar uma parte na outra, sabe? Para ficar bem limpo, o degradê vai ter que ser assim. É pouquíssimo espaço para trabalhar do zero para o 1,25, entendeu? Então é isso. Eu estou deixando mais escuro aqui em cima, que é onde eu vou passar a lâmina. De novo, inclinação bem de frente. Assim é meio. E assim é tipo um. Vai dar mais ou menos um um. Então eu passo bem de frente para chegar mais ou menos no um. E vou até lá em cima, perto do risco. Ó, bem de frente. Vou inclinar um pouco assim para ficar melhor para você ver, ó. Bem de frente. Para sair do 1,25 e ir mais ou menos para o um. Já começa o degradê ali em cima. E deixar um pouquinho escuro na parte de cima, onde eu fiz o risco com a máquina. Porque quando eu passo a navalha, vai ficar mais escuro ali em cima. Agora, vou voltar um pouco a inclinação. Como se fosse um 75. E agora a inclinação normal, ó. Do meio. Outra coisa, o que corta é a lâmina de dentro. A lâmina de corte mesmo. E não é de fora de proteção. Então deixa eu limpar. Deixa eu encostar mesmo. Para limpar bem agora. Sem medo de subir. Depois disso, dois cliques intermediário. 25. E vou com o canto. Se for necessário, vou com a lâmina toda. Focando principalmente na marcação de baixo, né. Do zero que eu tinha deixado. E vou subindo sem medo também. Como eu disse, vai ter parte que eu vou apresentar. É... Lá no meio, praticamente. Para... Para deixar bem limpo, né. Se eu quero deixar bem limpo, tem que ser assim. Vou limpar bem com a escovinha. Que às vezes fica em fios. E acaba atrapalhando a gente. Continuo com 25. Aqui, ó. Tem uma parte mais afundada. Que o excesso está um pouquinho maior. Tem que insistir bastante. Vou com ele aberto. 25. Agora o zero. Já vou passar o zero aqui para o lado. Fazer um degradê para o lado também. E agora eu vou com o zero só na linha. De onde eu tinha marcado o zero inicialmente. Praticamente nem tem nada para sair. Só aqui que eu estou vendo uma sombrinha. Mais coisa mínima também. É isso. Agora é só passar a lâmina. Tá vendo? O degradê ficou super claro. Bem curto. A lâmina. Já foi higienizada. Já está tudo certo. Só definiu o risco. Agora é precisão mesmo. Eu prefiro o talco, né? Para passar a lâmina. Então olha só. Vou esticar bem a pele. Trabalhar bem aos pouquinhos mesmo. Para conseguir uma precisão maior. Eu prefiro o talco. Principalmente nessa sorrisinha de precisão. Não escorrega tanto, né? Como um gel. Como um creme. Mas aí vai de cada um. Tá vendo que eu tinha falado de deixar um pouquinho mais escuro em cima? Um pouquinho mais marcado o degradê também por isso. Quando eu venho definindo com a lâmina agora. O risco fica mais definido. Se você já me acompanha há um tempo sabe que eu gosto do risco bem definido, sabe? Preferia um pouco mais largo do que muito fino. Vai ser nada demais, né? Que eu também não vou deixar tão largo. Mas na maioria das vezes eu sempre preferia mais largo mesmo. Para ficar bem visível. Dá um pouco mais de precisão, né? Apesar que nem sempre precisa de ser precisão. Mas eu gosto de fazer assim. Olha só, né? O quanto já está destacando. Abaixa bem agora para frente. Tá vendo? Agora eu estou usando esse canto direito da lâmina. Fica melhor para não trabalhar nessa parte aqui. Tá vendo? Como o fio aqui ainda tem algum comprimento, ó. Nessa parte que eu marquei com a máquina. Eu vou tentando levantar ele com o dedo. Agora eu vou com o canto esquerdo da lâmina. Vou tentando levantar ele com o dedo aqui. Para eu conseguir limpar bem o risco desde lá de cima. A ver só como é que ficou. Bem marcadão mesmo. Bem definido. Só aqui. Vou ver se vai ser necessário agora texturizar mais um pouco o cabelo. A princípio não. Até porque já está com a textura, né? Da descoloração. Já gosto muito. A hora da pessoa se ver. Nossa, salgou minha vida, mano. Cheguei aqui só o... Só o leãozinho. E vai sair o leãozinho também. O leãozinho. Tá curtindo? Vou tirar só mais um pouquinho aqui na frente, ó. Texturizando. Então vou puxar para frente mesmo, ó. E já vou cortar em point cutting. Já texturizando mais uma vez. Até porque eu não quero ela marcada. Eu não quero ela reta. Se você conseguir apoiar a tesoura no seu dedo na hora de fazer um point cutting, bem melhor, viu? Ó. Desliza num dedo fixo. Ajuda você não se cortar. Não é sempre que eu faço não, mas é uma dica boa. Chave. Agora eu vou lavar. Volto para finalizar. E a gente vai usar um curly cream aqui. Usar um creme para cabelo cachado. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Eu tô vendo aqui. Vou jogar no espelho agora para ver se eu preciso melhorar a precisão aqui. Mas não, 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 não. Tá muito bacana já. Mas é sempre bom ver de longe. Porque talvez se um cilho fica mais embaixo, perde um pouco a precisão. Principalmente por ter esse loiro, ó. Dá para ver que tem uma diferencinha. Coisa mínima, tá vendo? Mas tem umas curvinhas aqui. Mas já gosto muito de como tá. Vou lavar e já volto. Para finalizar, vou pegar um pouco de creme para cabelo cacheado. Um ativador de caracóis. A quantidade é essa. Aqui. Essa quantidade. Tô achando que até tá sendo mais que eu peguei até demais. Mas por enquanto vai ser assim. Depois que eu secar, eu vou dar uma quebrada com a mão também. Para deixar mais volumoso. E agora, vou utilizar o difusor. A ideia do difusor, para não criar frizz, né? Para o cabelo secar bem natural. É você ligar, encostar, deixar próximo e não mexer. Mas eu normalmente não consigo. Eu fico passando a mão. Para agilizar um pouco o processo. Vamos ver. Vento no máximo, calor no mínimo. Então, olha só. Só o que o difusor já fez. O movimento que ele já deu. A textura que já ficou, já ficou bem bacana. Ainda estava pensando se eu ia usar uma cera em pó. Ou não. E a princípio, talvez não precise. Porque realmente já gosto muito de como que tá o movimento. Sabe? Como que tá a textura dele. O movimento assim, meio selvagem, né? Tá entre o cacheado. E olha só. Tá uma textura muito bacana. Agora é aqui, né? Se eu quiser fazer uma foto, posso direcionar um pouco mais. Vou deixar passando as imagens aqui, para você ver como é que ficou dos dois lados. Um 360. 360. 360. E aí? O que você achou desse resultado final? Curtiu? Bem diferente, né? Bem sem regra. Cara, eu tô apaixonado. Ainda vou ficar aqui fazendo umas fotos. Seja do lado do degradê, seja do lado que tá zerado, desconectadão mesmo. Gosto muito do movimento natural assim, desse efeito de camada. Acho sinistro, gosto muito mesmo. E eu quero saber o que você achou dessa aula. Gostou? Deu pra aprender? Deu pra pegar muita coisa? Comenta aqui, deixa a sua opinião sobre o corte, sobre a aula. Se você tá gostando desse tipo de aula. E alguma sugestão, se você quer ver algum corte específico aqui no canal. Se eu ver, tem muito like em algum comentário, em algum tipo de corte, que muita gente tá querendo, eu vou analisar e trazer assim que eu conseguir. Espero de coração que você tenha gostado. É nóis, choro. É nóis, jovem. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto, só vamos. Ah, seguinte, não sai não, ó. Vou deixar uma aula aqui pra você continuar estudando conteúdo de qualidade aqui no canal. Porque se não for pra transformar... Eu nem quero. É nóis. Falei demais. Sabe? Falei umas potinhas. Tá insano. Tá insano.